Pessoas que dão a sua vida em prol do próximo por R$ 950,00. Alguém vai conversar conosco também, o deputado delegado Protógenes, que acompanha o caso do Rio desde a invasão lá do quartel. Deputado, o senhor vai acompanhá-los também na reunião agora, daqui a pouco, com o presidente Marco Maia. O senhor acha que é possível terminar a votação da PEC 300 logo? Eu acho que nós temos todas as condições políticas, porque todos os líderes partidários assinaram, falta apenas o líder do PT, o deputado Paulo Teixeira, a bancada do PT se organizar e apoiar, não é apoiar o movimento. Nós temos um simbolismo que é criar o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a PEC 300, para estabelecer um piso nacional digno para os policiais militares, para os policiais civis, para os bombeiros militares. Haja vista que o problema da segurança pública é um problema de gestão, é um problema de gestão. Nós estamos vivendo um momento difícil na nossa República Brasileira, com vários escândalos sucessivos de corrupção. Quer dizer, o dinheiro público sai para o ralo da corrupção e não sobra, evidentemente, o dinheiro para custear as políticas públicas necessárias na área da segurança pública, na área da educação e, em especial, também na área da saúde. Deputado, agora, para além dessas questões que o senhor citou, da questão de gestão ou de má gestão, de corrupção, há também, nesse momento, um contexto internacional que, há fortes indícios, acaba dificultando um pouco mais a questão de mais gastos públicos, ainda que seja investido em segurança, porque a situação está um tanto delicada e isso ficou muito claro ontem, até mesmo aqui na Comissão Geral. O senhor acha que esse contexto internacional pode dificultar ainda mais a negociação para aprovação da PEC 300? Não, eu acredito que não. Essa crise que nós estamos vivendo internacional, a crise financeira, uma crise no sistema bancário, ela já se arrasta há mais de três anos, iniciou na Europa, teve uma postura aguda, um momento agudo nos Estados Unidos e o Brasil está, no momento histórico, melhor internacionalmente, porque aqui nós vamos abrigar dois grandes eventos internacionais, que é a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016, e, sobretudo, o governo do presidente Lula, que foi um governo vitorioso, o governo que conseguiu elevar, praticamente, a distribuição de renda nesse país. Então, eu reafirmo, o problema não tem nenhuma relação atrelada à crise internacional. Obviamente, temos que ter a responsabilidade de observar e cumprir as metas determinadas também nesse cenário internacional. Mas, o cenário que hoje nós apresentamos aqui no Brasil, do trabalho que a Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, vem realizando em termos em nível nacional, recentemente, nós tivemos no Estado do Maranhão, e nós verificamos que apenas 6% dos 10 bilhões de reais arrecadados no Estado do Maranhão eram aplicados na Segurança Pública, ou seja, equivalente a 741 milhões de reais. E, quando fomos indagados, se saía recurso dos cofres do Estado do Maranhão para subsidiar e financiar as políticas públicas na área de Segurança Pública, não só em termos salariais, mas em termos de treinamento, aquisição de equipamento, nos foi informado que a maioria daqueles recursos adivinha do PRONACE, adivinha de verbas federais. Evidentemente que há um desequilíbrio. Óbvio que há um desconforto no governo federal para assumir essa despesa sozinha. Os Estados têm que dar sua cota de participação. Os Estados têm que atender às demandas que a sociedade está exigindo. E a Segurança Pública, hoje, está um item de primeira necessidade, até acima da educação e saúde. Porque nós estamos ameaçados a todo tempo. Ontem mesmo nós tivemos um episódio lamentável no Rio de Janeiro, quer dizer, mais uma vez um sequestro de um ônibus, quer dizer, de um transporte público, onde foi vitimado várias pessoas. Quer dizer, isso cada vez mais se agudiza se nós não tomarmos uma providência de dotar a instituição policial como pilar de segurança do Estado, ou seja, pilar de segurança que vai, evidentemente, equilibrar as outras políticas públicas, até mesmo no cenário econômico e financeiro. Porque se não tiver um sistema de segurança adequado, nós vamos assustar até os novos investidores, como o próprio Rio de Janeiro, que já foi palco de tanta violência, e que, lamentavelmente, teve um episódio que foi a prisão dos 439, os bombeiros militares levados a um cárcere de uma forma injusta, de uma forma desumana, um cárcere até coletivo, aonde nós, parlamentares, tivemos que sair daqui da Câmara dos Deputados para impetrar um habeas corpus de janeiro e liberar esses bombeiros militares. E, no passado, o turismo no Rio de Janeiro era afugentado, quer dizer, era afastado, toda a classe turística que queria viajar e conhecer as belezas naturais de janeiro era afastado pelo problema da violência. Então, o problema da violência está atrelado ao desenvolvimento sustentável também.